Música Meninos e meninos que assistem o meu canal, voltei gente com mais um Addons E hoje amiguinhos trazendo um Addons ai, como vocês viram ai no titulo, um Addons que deixa tudo, tudo não Que dai tem 3D aqui para o seu personagem E quem não é inscrito ai, já vai se inscrevendo ai, deixando o like ai Compartilha ai para qualquer um ai gente, compartilha para me ajudar ai Tô precisando de uma ajuda ai no youtube, para crescer aqui E bora para o vídeo E lembrando, downloads ai na descrição, sempre vai ter downloads ai na descrição Toda vez que eu fizer algum Addons ai vai ter o download ai na descrição Bora lá Vamos pro vídeo E é o seguinte gente Quando vocês baixarem isso aqui, ele vai dar como se fosse roupas 3D ai para o seu personagem ai É top quando você quiser jogar com o seu amigo ai E ver uma diferença ai, fica topzera quando vocês irem jogar no seu mapa ai Ai vocês vão abrir aqui o menu Vão na setinha E vai descendo lá para baixo Vão lá, descer até lá em baixo Que sempre fica lá em baixo tudo Vamos descer aqui, chegou no meu livro E chegou Vai ter várias coisas aqui, vamos começar no final Vamos pegar uns aleatórios aqui Deixa eu ver Deixa eu ver aqui E Isso E esse E esse E é o seguinte gente Esses gravidinhos são o seguinte Se vocês clicar e segurar Mano, uma saia Uma saia Merda A merda de uma saia Para tirar o seguinte Você vem aqui em cima e tira E joga o palitinho ai Vamos ver o próximo Bandana aqui Gente, uma bandana Ficou top, 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 top Mano, a remodelagem iniciada Não é 3D 3D top Deixa eu jogar fora aqui Para não me complicar Que é muito grave Meu Deus Do céu Aí você diz que isso aqui não está top E já lembrando ai Isso aqui é só para Isso aqui é Quem é inscrito no canal Vai receber vídeo como esse aqui Gente Top Mano, meu Deus do céu Olha essa modelagem 3D Isso aqui está Meu Deus do céu Isso está top demais Top Deixa eu testar outro aqui Isso aqui é um cabelinho Top também Top Top, top, top Vamos lá Deixa eu testar outro Isso aqui é o gorro do papai noel Virei papai noel agora Vou dizer como você colocar o outro Se você tirar esse aqui que está já Meu Deus do céu Deu essa modelagem Imagine várias pessoas jogando ai no mapa ai Cada um com uma skin diferente Mano, ia ficar top Diz ai nos comentários se você não acha que vai ficar top Deixa eu testar outro aqui Deixa eu tirar isso aqui Isso aqui está Acho que está meio bugado Isso aqui é de Halloween Vê essa abóbora gente Está top Top Diz ai que se não está Porque está Porque está Mano, olha essa roupa gente Olha Isso aqui é um míssel no braço dele Mano, top Top Se quiser Mano, está tão top Que até eu vou testar mais Deixa eu jogar esse aqui do meu fora Porque isso aqui você tem que jogar fora Se não complica demais Deixa eu ver aqui E lembrando não tem como craftar essas coisas ainda Eu acho que na próxima atualização deve ter como construir Isso aqui vai ser Um estilo de roupa Alguma coisa Assim Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Deixa eu ver o que eu vou pegar aqui agora Escolher uns aleatórios Uns aleatórios aqui Tá bom esse E Olha essa roupa de construtor Mano Tá top Top Z Eu acho top Deixa eu jogar fora aqui Pra não me complicar Jogar nesse Nesse Bueiro gigante aqui Deixa eu ver isso aqui agora Mano Um cajado Top Um cajado Um arquiflecha Deixa nos comentários aí Se você acha que é um arquiflecha Ou um cajado Esta outra aqui Olha essa roupa gente Top Mano Top Muito top Top Demais Ai meu Deus Coloquei no Que merda é essa aqui Ai meu Deus Meu Deus Do céu Olha essa espada Gente Mano Olha os gráficos Dessa espada Meu Deus Top Demais Meu Deus Do céu Top Gente Diga você Que está top Demais Porque Meu Deus Que merda É essa aqui Mas é top Também Então gente Esse foi o vídeo Lembrando Que não é inscrito Se inscreve No canal Deixa o like Ai Devo sininho De notificação Para receber mais vídeos Como esse aqui Valeu gente E até o próximo vídeo Valeu E Fui Tchau